A viagem que eu tinha planejado para 2021 não deu certo, que era ir para o Chile, para o Atacama, e não rolou por causa da pandemia. Aí por fim, não deu errado, deu totalmente certo, porque a gente está fazendo 50, esse ano eu faço 50, ela também. E aí nós estamos fazendo uma viagem para o Brasil, para o primeiro lugar que a gente vai, a Água Santa, depois Mato Grosso, Pantanal, Nobres, Santarém, e Nordeste todo, Piauí, volta por Minas e encontra com as crianças lá, que é aniversário do Augusto, 13 de Outubro. E aí o rolê vai ser esse, acompanha aí com a gente. Maravilha. É isso aí gente, aqui no meio do caminho, agora vou dar uma descansada, quem está no piloto, né amor? E olha lá atrás, olha lá atrás, olha lá atrás, dormindo. Então aí, acabamos de passar São José do Rio Preto, né amor? E agora vou descansar um pouquinho. Aqui é o Rio Paraná, Badi Lai, Mato Grosso do Sul, nós estamos aqui em São Paulo agora, a 11h37 também. Muito bem, estamos chegando no Mato Grosso do Sul, paisagem é bonita, hein? Olha o tamanho desse rio gente. Mãe, vem pra cá mãe, a senhora está em Mato Grosso do Sul, vem pra Goiás. Ah, meu Deus. Isso, vem pra Goiás. Você vem em Goiás? Agora está em Goiás, isso, 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 isso. Agora eu vou voltar pro Mato Grosso, porque eu não vou... Então vai pro Mato Grosso do Sul, vai embora pro Mato Grosso do Sul. Vai, vai embora. E eu estou aqui em Goiás, né amor? E eu e meu amor estamos aqui em Goiás, ó. Divisa de Mato Grosso e Goiás. Aqui é Lagoa Santa, onde a gente vai amanhã. Visitar uma lagoa de águas termais. É, ô mãe, como é que estão as coisas aqui em Lagoa Santa, mãe? Está ótimo, bem. O que é isso aí, mãe? Uma limonadinha? Suco de limão, mãe? Suco de limão, olha aqui. Que belezinha, não mãe? É suco de limão. Ai, que bom. Ah, que bom. Está gostoso, né mãe? Uma delícia. Então está bom. Só falta o peixinho. Está chegando. Né amor? É verdade. O que é isso? O que foi? O que é amor? Cafézinho para mim. Oh, meu amor, obrigado. Acampamento já no dia de manhã. Amor, o que está fazendo amor? Cafézinho. Foi boa noite? Foi. Um pouquinho de frio, né amor? Muito frio, muito frio. E cadê a Bila? Cadê a Bila? Bila está lá dentro ainda. Ela está nos aposentos dela? Não saiu não, porque fica frio. Oh, Bila. Bila. Sai dos seus aposentos, Bila. Ai, bom dia. Onde a bichinha dormiu? Ela dorme aqui, ó. Aqui ela tem uma mesa que fica as coisas dela aí. Celular grudado ali. Bora, mãe. Olha a lanterninha dela ali. Já está de dia, mãe. Bora? Não, está ótimo. Bora, bora, bora. Não, não vou ficar de interno aqui. Chegamos no nosso primeiro destino. Lagoa Santa, 700 quilômetros de São Paulo. Aqui em Goiás já. Nessa primeira etapa da viagem, a minha mãe está junto. Está lá sentadinha na sombra. E eu e a Patrícia viemos aqui fazer um reconhecimento. Como é que está aí? Bem, bem. A água está cristalina? Está. Daqui a pouquinho nós vamos entrar, vamos nadar. Para conhecer tudo aqui. Temperatura da água, fala aí. Olha, quentinho. Verdade? Muito bom, muito quentinho. Olha que bonito que é o lugar, ó. Almoçamos e agora na hora da volta. A turma nem espera eu. A turma já veio, ó. Aqui é a lagoa. Deixa eu dar a volta nessa passarela e vai lá no centro dela. Olha aqui a cor da água. Limpinha, límpida. Vamos lá, amor. Se vocês quiserem fazer uma limpeza de pele, vocês vêm aqui. Porque os peixes ficam beliscando a gente o tempo todo. Eu nunca vi, eu nunca vi, olha isso. Olha a Bilar, tomando banho. Está quente a água, hein, mãe? Está quente. Fazer um chazinho aí? Ótimo. Delícia, olha lá. Tchau. 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 Bem, pessoal. Nós estamos aqui em Lagoa Santa, em Goiás, divisa com o Mato Grosso do Sul, fica uns 500 metros a ponte que separa os estados e nós estamos aqui num camping. Esse camping é da prefeitura. É, conseguimos instalar aí o nosso carro, com a nossa barraca, é um preço acessível, né? E um espaço bom, com banheiro, chuveiro, como hoje é dia de semana, está tranquilo, a nossa barraquinha lá no fundo e fica bem ao lado do caminho para chegar nas termas. Um lugar muito gostoso. Passamos o dia lá ontem e aproveitamos bastante esse espaço. Hoje a gente já está organizando, levantando o acampamento para ir para a próxima parada.